Hora de dica da fábrica dos óculos por aqui e hoje a dica vem para as mulheres que precisam usar seus óculos e que na hora de maquiar tem aquela dificuldade. Você sabia que existe um óculos de maquiagem? Pois é, eu vou até pegar aqui uma cor mais vibrante para mostrar para vocês, para vocês entenderem bem como é que funciona. Olha aqui ó, ele faz isto aqui ó, a gente maquia um olho, depois maquia o outro, bárbaro não é? E ele tem assim cores maravilhosas, olha aqui ó, ele vem todo em tons pastéis, dá vontade de ter toda essa bandeja de tão linda que é e sabem quanto gente? 219 reais para até 5 graus. Então isso aqui facilita muito a vida da gente que precisa de óculos e a fábrica dos óculos sempre resolvendo todos os nossos problemas, não é? A fábrica dos óculos também tem um atendimento domiciliar e você sabia que se você chama o atendimento domiciliar, a fábrica dos óculos leva até o cafezinho, é isso aí, a fábrica dos óculos leva até o cafezinho para ele presentear, porque a fábrica dos óculos tem o atendimento domiciliar, então se você não pode ir até a loja, a loja vai até você. São muitos modelos, muitas marcas bacanas, as melhores marcas estão na fábrica dos óculos, afinal eles têm muitos anos de experiência, o professor Enio é um expert quando se fala em ótica aqui no Rio Grande do Sul, e a fábrica dos óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova Iorque, é uma quadra da Benjamin Constant. Não pode ir até lá? Chama a fábrica dos óculos que ela chega até com um cafezinho.